Tenho falado bastante sobre hermenêutica, o problema da dicotomia literalismo-voluntarismo. A literatura é muito importante para ajudar a entender essa problemática. Lá numa espécie de tratado de hermenêutica, que eu considero que é o livro As Viagens de Gordiverde, que o Swift escreveu no século XVIII, lá está escrita a história do momento em que Gordiverde acaba salvando a rainha do incêndio, porque os pequeninos não conseguiam apagar o incêndio e Gordiverde então urina em cima do palácio em chamas e salva a rainha. A rainha fica muito agradecida, fica impressionada com tudo isso e o povo comemora, só que Gordiverde, o promotor de então, denuncia Gordiverde, processa Gordiverde pelo crime de urinar em prédios públicos cuja pena era a morte. Então veja que esse é um problema que a denúncia que um moderno como Swift faz sobre um direito sem princípios, porque ali era um sistema de regras, obviamente, e isso foi escrito em 1726, 1728, imagina. Olha as discussões depois no século XIX. Então, nesse sentido, ali já havia uma denúncia de que um sistema de regras primárias simplesmente não tinha chance. Passou tanto tempo e ainda tem hoje que acaba acreditando em subsunção. Depois eu falo mais sobre isso num segundo momento. Então, eu falo mais sobre isso. Então, eu falo mais sobre isso.